A paz do Senhor! Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos irmãos, amigos aqui do canal. Estamos aqui novamente com mais um louvor abençoado, louvor tremendo, que vai falar no teu coração. Amém? Fica até o final desse vídeo que você vai ver como Deus é grande na tua vida. Ele vai falar no teu coração. Creia. Amém? Então, neste momento, eu quero pedir a você que já está nesse canal aí. Deixa aí o teu like para estar fortalecendo o canal aí, ok? Deixa aí o teu like para que o YouTube possa expandir este vídeo, né? Este canal para mais longe. Amém? E você que está aqui pela primeira vez aí, lembrando, você que está pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, tá vendo? No botãozinho vermelho aqui abaixo, inscreva-se. Tá vendo aí? Se inscreva no canal, aí depois ative todas as notificações aí, ok? Todas as notificações. E deixe teu joinha garantido aí para fortalecer cada vez mais este canal para que o YouTube possa expandir para mais longe este canal. Amém? Então, é isso aí. Vai compartilhando com teus amigos e familiares. Então, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Todos vocês que estão aqui neste canal, enfim, Deus abençoe tremendamente. Gratidão por você estar aqui. Amém? Gratidão. Então, neste momento, vamos louvar esse louvor tremendo e abençoado. Fica até o final deste vídeo que Deus lhe vai falar no teu coração. Amém? Fica até o final que você vai ver. Em nome do Senhor Jesus, vamos para este vídeo. Fica até o final deste vídeo. Fica até o final deste vídeo.